Amigo e amiga mecânica, hoje é dia de conhecer o novo Toyota Yaris 2023. O raio-x aqui no canal O Mecânico Online é onde a gente conhece as principais novidades da indústria automotiva. Aqui na nossa oficina hoje está estacionado o novo Yaris 2023, que traz bastante novidade, a gente vai ver isso aqui hoje. Se você ainda não é inscrito no canal O Mecânico Online, clique em inscrever-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de ativar o sininho para receber notificações sempre que o vídeo novo pintar por aqui. E para falar sobre o Yaris, avaliar as condições de manutenção desse carro, a gente tem hoje na nossa oficina nosso amigo Cássio Yasaka. Fala Cássio, tudo jóia? Bem-vindo! Olá pessoal! Cássio é lá da oficina Cássio Serviços Automotivos aqui em São Paulo. Cássio, se apresenta aí pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, fala um pouquinho. A gente está no mercado aí já há quase 40 anos no mercado e viu a indústria automobilística ter esse salto de tecnologia de os anos 90 para cá com o produto novo da Toyota aí e vamos conhecer aí de perto o novo lançamento da Toyota. Legal, né? Esse contato que a gente tem com os lançamentos, mostrar o pessoal de casa, tanto o amigo mecânico como também quem está interessado em comprar um carro como esse aqui, a gente dá um overview, né? E vira fonte de consulta para todos, né? Atualização para os mecânicos e consulta para quem vai adquirir o produto novo. Sem dúvida! E a gente aqui da Revista do Mecânico sempre quer apoiar você, que é mecânico independente, a se informar então, já deixa aí o like no nosso vídeo que ajuda bastante. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, nessa nossa primeira parte a gente vai falar todas as condições aqui debaixo do capô, de manutenção, acesso a componentes e no vídeo 2, que sai logo depois desse, você tem aí a análise do undercar, suspensão, freios, muito mais aqui sobre esse carro. Então, vamos começar, Cássio? Bora! Vamos nessa! Vamos lá! Bom, Cássio, o motor aí 1.5 da Toyota desde a linha Etios, né? Começou esse motor aqui no Brasil, o Etios já saiu de linha, 110 cavalos, nessa linha não teve mudança aí em potência, o torque, você tem aí na tela os valores atualizados, mas ele ganhou aí mudanças de eficiência, né? Redução de atrito até para redução de emissões por causa da nova... nova legislação aí de emissões, que é o Proconv L7, para veículos leves. Por onde a gente pode começar aí, Cássio, a nossa análise, o que você vê aí, assim que a gente abre o capô? Bom, a reparabilidade do Toyota sempre tem essa fama, né? De carro tranquilo para fazer reparo, inclusive, acessibilidade de componentes, tem aqui os variadores, os controles solenóides e variador de comando, tá? As bobinas tipo caneta, então você não vai ter, assim, problema de acesso a componente. Então é muito clean, né? Então o compartimento do motor para o mecânico e reparador não vai ter novidades, tá? Até acesso, fixação de componentes aqui, coxins, suportes de motor é muito fácil, então fácil acesso. Tanto é que esses motores aqui, no próprio manual, eles alongam bastante as revisões. Tem componentes aqui que você pode trocar com 50 mil quilômetros, vela com 100 mil quilômetros. 100 mil, né? Vela de lídio. Então, a acessibilidade é muito fácil. E aí, como é fácil de verificar, ele consta no manual essa indicação da vela aos 100 mil, mas, como mecânico, é sempre bom dar uma olhadinha, checar antes, né? A montadora te dá uma indicação de quilometragem, de timing, de troca, mas, nas revisões que o cliente encosta, sempre recomenda que se tire, né? A gente brinca e fala que a vela é o termômetro da queima de combustível. Então, tira, avalia como é que tá a queima, tem muito combustível adulterado, põe tudo quanto é lugar, anda na reserva. A gente só anda com etanol, né? É, muita gente com etanol, etanol... Tem muita água, né? Tem muita... Consome... Aliás, ele impregna água, ele é higroscópico, né? Ele pega a umidade da água e, então, carrega muita água. Então, tira, examina para verificar a queima e qualquer diferença de queima vai pegar na sonda 2. Aí, dá essa avaliação, acende no painel. Então, é prudente tirar a vela, checar e tomar cuidado bastante com o sistema de arrefecimento, aí que a gente tem que prestar atenção. O que que ele tem de diferente? Eu vejo aqui um sistema bem típico de japonês. Isso, os carros normalmente asiáticos, o sistema de arrefecimento ainda não tem aquele vaso de expansão comprimido. Então, continua tendo a tampinha do radiador, você tem que verificar o nível aí frio. Frio. Então, orientar sempre o seu cliente nas revisões, nos intervalos, qualquer variação de temperatura, vai checar o nível da tampinha lá a frio. Se tiver uma tampinha com problema de vedação, esse carro provavelmente vai esquentar. Não nos primeiros anos, raramente acontece. Mas, depois de uma que sai da garantia, é bom checar essa tampinha, o nível de água constantemente. Além dele, tem um reservatório aqui, onde você também tem que ver o nível, né? Mas, não esquecer da tampa, o carro frio. Ah, o que mais a gente pega. E de prazo, né? Que a gente também vê bastante os japoneses, que a gente viu no manual. Toyota fala aí, um prazo de substituição do fluido de arrefecimento aos 160 mil ou 16 anos, já que as revisões são anuais. O que você acha? Olha, eu acho que esse prazo é muito alongado, tá? 160 mil quilômetros com fluido de arrefecimento aqui. O grande problema de fluido de arrefecimento não é nem a cor, é a acidez. Quem já teve aquário em casa sabe, se você não mantém água neutra ou perto de alcalina, depende do... ele dá corrosão, tá? Então, corrosão, por isso que tem muitos carros de outras montadoras, a parte termoplástica chega a desmanchar, resseca, quebra e normalmente na estrada. Ou num trânsito pesado aí em época de final de ano, feriado prolongado, é aí que mora o perigo. E aí, é curioso, você falou também da verificar a temperatura lá no painel. Então, esse carro, assim como 95, 99% dos novos, não tem mais ali o termômetro certinho. Tem só aquela luz espia que mostra se tá quente ou se tá frio. Ou seja, 8 ou 80, né? Justamente, é o símbolo top, top, né? Quando acende a lâmpada, já foi, já fritou. Então, é perigoso. Então, tomar cuidado, porque independente... Mesmo quando tem ponteiro, Gustavo, quando tem ponteiro, o sensor fica onde? Na água. E normalmente na parte mais alta do motor, perto do cabeçote, parte superior. Quando a água some, ou deu algum vazamento, queria bolhas de ar, não mede a temperatura corretamente, na estrada com o vento passando, você acha que tá tudo ok. E não está, não tem água. Quando começa a bater o motor em costa, já fritou o motor. Então, esse é o grande perigo do sistema de arrefecimento. Tem que ficar de olho nessa tampinha, principalmente depois dos 3 anos de uso. Tem que checar e, às vezes, em garantia, reclamar se baixar o nível. Sim. E se tiver tudo ok, fora de garantia, troca-se e substitui a tampa. A tampa, né? Porque é uma válvula a tampa. Tá bom? Então, tem que checar isso aí. Pelo original, né? Sempre original. É uma economia que não dá pra fazer, né? Porque você pode colocar uma... A pressão de trabalho não é a mesma, tá? É um risco e, claro, quando verificar, devolver a tampa, né? Porque você já deve ter visto casos na oficina de carro que chega sem a tampa, né? É. Então, tomar cuidado também, posto de serviços. Às vezes, o pessoal vai ver o nível de água quente, joga pra fora, é óbvio. Frio, tira, esquece de colocar a tampa. É muito comum nos procurarem que já derreteu o cabeçote, já deu problema de pistão, porque esqueceu de pôr a tampa no posto de serviço. Quando o cliente vai ver, já aqueceu, já deu problema de cabeçote, gasto, ônus, tempo parado. Então, normalmente, no período de garantia, não deixa o pessoal ficar abrindo o cofre do motor sem necessidade. A gente fala de água, né? Também o amigo mecânico já está acostumado com isso, mas é sempre bom ressaltar. Água desmineralizada, né? Sim, com a carga de alíquios. A gente está pondo aí na tela a especificação que a Toyota indica pra esse carro, o fluido original, se ele tem ou não diluição, é sempre bom ressaltar pra usar também o fluido na especificação, né? Não é só botar água ou água desmineralizada. Água de torneira nunca, né? Evitar, porque tem cloro, ele carrega minerais, carrega um monte de coisas aí, que pra nós não faz mal, mas pro motor faz, tá? Perfeito. O que mais, Cássio? O que você observa aí? O coletor de admissão aqui é termoplástico, também tem, tá vendo? O acesso fácil, tá? Grupo óptico também, tudo fácil. Tem os carros mais, projetos mais modernos. O paralama fica bem externo e você tem essa parte interna aqui, ó, do cockpit aqui, ó, do cofre do motor, bem isolado. Você tem um vão, ou seja, quando pega o paralama, fica fácil você tirar e não afeta a parte interna. É lógico, depende da colisão, você consegue fazer o paralama, o alinhamento, peça muito fácil. O pessoal da funilaria e pintura melhoraram a nossa vida. Cássio, Cássio não só com mecânica geral trabalha, mas também com funilaria, né? Também nós temos, atendemos seguro, então fica muito fácil essa reparabilidade de encaixe e alinhamento de peças, tá? Então fica mais fácil isso daí. É um ponto positivo. No geral, a gente vê, né, o cofre é bastante espaçoso, né, até um pouco, por ele ser um pouco mais comprido que o Etios, né, que usava esse motor também, que tinha a mesma base, ele é um carro mais espaçoso. E o acabamento do carro, não dá para comparar, Etios é também versão de entrada mesmo, é tipo o pé de boi que a gente chama, né? Esse aqui já é mais refinado, os materiais, chapa, os entornos de reforço, tá? Então o Etios era versão de entrada, é o pé de boi, barulhento, para-lama, se deram uma encostadinha, às vezes você tinha que trocar, não dava nem fazer reparo, visto o gosto da peça. Somente um limpador, né, um carro de projeto bem acessível. É bem simples, bem espartano mesmo, né, aquele... Era indiano, né, e esse, curioso também, ele não é japonês, o projeto dele é tailandês, a gente até vê aqui algumas peças com a inscrição Tailândia, então, mas são dois projetos voltados para esses mercados que também chegaram aqui no Brasil, né? Que mais, Cássio? Eu vejo aí alternador, está na cara do Gol. Tudo fácil, como é Toyota, fixação de componentes aqui, está vendo a guia do sensor de oxigênio, o primeiro sensor, o sensor primário. Como se fosse um suporte, né? Tem uma guia de metal aqui, ó, bem fixado, não tem perigo de encostar no escapamento, os chicotes bem organizados. Grande vantagem ali, você pode ver que tem um compartimento ali, é para você completar o fluido de freio, ou seja, você não tem que forçar. Você tem uma tampinha ali, tem uma tampinha, tem uma tampinha onde você pode pôr o fluido de freio sem forçar nada, sem ressecar, quebrar nada. Caixa de fuzil bem posicionado, então, bem organizado, ou seja, compacto, mas organizado. Legal. Bom, já que a gente falou, a gente falou de fluido de arrefecimento, fluido de freio, vamos falar de toca de óleo, né? Sempre observar aí a especificação da montadora, que também a gente está deixando na tela, intervalos desse carro padrão do mercado, 10 mil ou um ano, mas, né, Cássio, a gente sabe aquela condição de uso severo, né? O que é o famoso severo que tem que observar? O próprio manual, esse manual da Toyota é bem rico em detalhes, inclusive ele te fala os pontos, a periodicidade de revisão, ele te fala, inclusive, quando é uso severo, você tem que encurtar o período de troca de fluidos, tá? Então, principalmente, óleo de motor. Óleo de motor, uso severo, pode ser que pega só trânsito? Não, uso severo, às vezes, aquele trajeto que a gente chama dona de casa, para aqui, em 15 minutos vai ali, parar só pega no final do dia, para no mercado. Esses pequenos trajetos, muita partida, temperatura, não atingiu a temperatura correta, não é o ideal, esses pequenos intervalos durante o dia inteiro, é uso severo também, tá? Ficar parado muito tempo, época de pandemia, ficou parado na garagem, seirou, às vezes, cada dois meses, acaba sendo um uso severo, porque o carro está parado. Então, também é um uso severo. Carro foi feito para rodar, né? Carro foi feito para andar, carro que não anda e estraga, né? Visto nós, se não tiver atividade física, você tem problemas. As borrachas ressecam, né? Vai ressecando tudo. O pneumático, o pneu, foi feito para fazer esse alongamento, as fibras, elastômetro, tem que funcionar, senão resseca, né? Tanto que o pessoal de antigo, né, trabalha com os cavaletes, né? Cavalete, com ele erguido, molas, de suspensão. Uma curiosidade, na aviação, a gente não tem como pôr cavalete no avião, os aviões ficaram parados na pandemia e a gente vê que tem um trabalho de você girar o pneu do avião a cada X intervalo de tempo. Então, são curiosidades. Isso também é considerado um uso severo, tá? Então, você vai ver taxista, frotista, que roda bastante com o carro e troca o óleo com 10 mil quilômetros, não tem problema. Não tem carbonizamento, não tem carbonização de cabeçote, não tem problema de vernizes. Esse é o grande problema do carro ficar parado ou trajetos curtos com temperatura fora do normal. Temperatura ideal é na estrada, quinta marcha, 100, 120 por hora, é o melhor, o mais ideal, tá? Tudo sob controle, temperatura, circulação de óleo. Então, quando você não encontra a situação, é uso severo. Então, reduz a troca de óleo aí. Legal. O Cássio falou de óleo de motor, a gente vai falar na parte 2 desse vídeo sobre câmbio CVT, quando a gente colocar no elevador, que tem também toda essa questão de troca de óleo, se troca ou não troca, mas a gente vai detalhar na parte 2, então fique ligado aí. Vamos conversar sobre isso. Fica esse spoiler, né, para a segunda parte, que também é um tema bem quente, né, Cássio? Isso, é verdade. Lembrando, esse carro não tem mais opção de câmbio manual, antigamente ele até tinha, agora toda a linha Yaris, câmbio CVT, simulação de sete marchas e três modos de condução, normal, esporte e eco nessa linha 2023. Filtro de ar, que eu vejo aqui a caixa, né, Cássio? Parece bem acessível, né? Ele parece ser pequeno, mas realmente embaixo ele tem uma área bem maior, tá? Então, você pode, às vezes, trocar o filtro de ar, examinar cada troca de óleo, mas, às vezes, a montadora recomenda que você troca o óleo. É, a substituição compulsória, eles falam em 40 mil, né, ou 4 anos, é um intervalo até longo, né? Então, veja bem, a montadora, quando ela indica um valor, é um valor ideal, uma condição ideal. Condições adversas que você encontra no dia a dia, estrada poerenta, só trânsito, água, São Paulo, essa época de chuva, muita água, eu recomendo, toda vez que for fazer revisão de troca de óleo, que seja revisão qualquer, no solo ou não, checa, tá? Vida útil e consumo de combustível está diretamente relacionado a filtros, não tem jeito. Então, é bom checar. Sem dúvida, ainda mais nesse ambiente que a gente está vivendo, né, de alta de combustível, qualquer... Qualquer pelo ajuda o bolso do consumidor. Manutenção feita em dia, com certeza, contribui aí para você ter uma eficiência maior do carro. Você estava, a gente estava observando aqui antes de iniciar a gravação, as sinalizações, né, se quiser mostrar para o pessoal um pouquinho as etiquetas, né? O pessoal que mexe, às vezes, com o ar-condicionado, quem faz o recarga do sistema do fluido do ar-condicionado, tem uma grande dificuldade, você não tem mais aquela etiquetinha que te fala a quantidade de fluido refrigerante. E tem que ficar procurando. No manual, é muito pobre, tem algumas linhas aí que não te dão nada. E você tem que procurar em aplicativo, procurar na internet, ou ligar para uma pessoa que já mexe com o ar-condicionado. A grande vantagem, a preocupação, está aqui, ó. A quantidade de fluido refrigerante, tá? O tipo de fluido refrigerante, está aqui. Como tinha nos anos 90, anos 2000. E tiraram, de uma hora para a outra, tiraram. Está aqui de novo, aqui a Toyota tem essa preocupação de deixar aqui, tá bom? Número de chassi, tem alguns escandas que você mexe hoje, que ele já pega o aplicativo, já puxa o número de chassi, tira a foto e já entra direto no sistema. Está aqui, o número de chassi está aqui, ó. Faça o acesso também, tá bom? Então, parece que o pessoal se preocupa na reparabilidade, ou seja, na facilidade que você vai ter para fazer o reparo do produto deles, né? Essa é a grande vantagem. Legal. A gente falou dos bicos injetores, se quiser mostrar também, Cássio... É, quando você tem o coletor de admissão nessa parte, fluxo cruzado, né? Fluxo cruzado, tem o escapamento, então entra e vai por aqui. Sempre os bicos de injeção estão aqui atrás, ó, tá? Mas também de fácil visualização. É fácil acesso, não é tão difícil não, tá? Mesmo porque se tiver dificuldade, vocês podem tirar esse componente aqui, essa grelha aqui, e fica acesso fácil, tá? Acesso fácil para vocês acessarem os bicos de injeção, as válvulas injetoras. Legal. Bateria dele, esse carro não tem start-stop, uma bateria comum aí de 45 amper-hora, né? Mais barato, mais fácil de achar. Então, fica a dica aí que não vai ter problema com essa parte elétrica. Normalmente não tem parte elétrica. A gente ouve muito essa queixa nos veículos start-stop, você deve ouvir bastante na oficina. Na hora da reposição aí, o custo é bem mais alto e é normal, né? O pessoal reclama. E pior que, muitas pessoas não usam, né? E não fazem questão, né? Então, a não ser quando você pega muito transo, pesado, tudo. Tem gente que prefere abrir mão de start-stop e pegar um período de transo fora do hora do rush. Quando conseguir fazer isso aí, start-stop acaba sendo indispensável. Dispensável, por exemplo. Dispensável. Bom, aqui no cofre do motor tem mais algum ponto que você observa aí de legal para mostrar para a nossa audiência? Não tem muita mudança. Ficou fácil as conexões aqui do acoplamento rápido do ar-condicionado. Os xins fáceis. Então, a reparabilidade muito, muito, muito tranquila. Vocês não vão ter problema nenhum como é da tradição da Toyota. Você mostrou aí as solenóides, né? Dos variadores de comando. Os variadores, né? Do comando, esse carro sincronismo por corrente, né? Corrente. Baixa manutenção. Baixa manutenção nessa parte também. Então, trocando o óleo direitinho, nas réplicas recomendadas. Se tiver qualquer vazamentinho estanca. Raramente você vai ter problema na parte de distribuição desse carro. É difícil. E correia de acessórios. Não sei se você consegue ver aí. Ou a gente também vai mostrar por baixo. Uma correia só, praticamente, tá? Os rolamentos tensor, fácil acesso. Se não conseguir ir por cima, por baixo, vocês vão ver que vai ficar fácil de trabalhar. É um carro muito tranquilo, tá? Então, tem mais recheado de pacotes de tecnologia aí do que propriamente mudança muito de motor. E antes da gente falar aí de suspensão e colocar ele no elevador na nossa parte 2, pra gente começar a falar de suspensão, Cássio. Eu vejo aqui fixação da torre, né? Superior. Fácil acesso aqui. Já tá descoberta, né? Outros modelos, às vezes você tem que tirar toda essa grelha pra acessar. Aqui não. Fica muito... Depende, é lógico, do design do carro. Do design, SUV. É, mas esse aqui, tá vendo? Ficou fácil. Tudo muito tranquilo. Vocês não vão ter dor de cabeça pra fazer manutenção. O mecânico adora esses carros aqui. Por um ponto, não, porque não dá reparo. Sim. Mas quando dá, é sossegado. Você faz meia dúzia por dia, enquanto você pega uma outra linha que vai te dar trabalho. Que vai te ocupar a garagem lá da oficina, né? Aí, a oficina tem que ter o giro, né? E esse aqui demora pra vir, mas quando vir vai ser tranquilo. Tranquilo, já libera pro cliente e isso é legal. Legal a gente notar aqui, eu observo, atrás da bateria, Cássio, fica o módulo do ABS, ó. É, ele tem o módulo ABS aqui e esse carro, como tem esse daylight aqui, ó, vocês podem ver. É um LED de uma. Ele tem um módulozinho aqui, atrás do farol, quase perto do paralama, tá? Então, ele tem um módulo do daylight ali, tá? Que é a DRL. Nas versões topo de linha, agora esse carro tem farol full LED, né? Não é o caso desse. Esse é uma versão XL 1.5 CVT, versão de entrada básica aí na faixa dos R$ 90,00 a R$ 92.000,00. E tem o preço atualizado também aí na tela. Bom, Cássio, essa foi a nossa parte 1. Então, quem tá aí em casa, confira na parte 2 toda a análise do Undercar, junto com o Cássio e a saca da Cássio Serviços Automotivos. E se você ainda não é inscrito no canal Mecânico Online, clique em inscrever-se, compartilhe com seus amigos e já ative o sininho para receber notificações. Aproveite e deixe na caixa de comentários qual o próximo carro você quer ver avaliado aqui no nosso Raio-X. A gente se vê na parte 2, hein? Tchau!